Terex, Terex, na última promoção do ano, pra você não perder, que é uma boa, aqui ó, camisa, camisa polo, 3,900, 3,900, olha o que tem de cor, 3,900, 3,900, popeline, calma, popeline, olha a cor, cor, 3,900, camiseta, 3,900, toda essa pilha aqui, é toda 3,900, aqui, qualquer peça de lá e cracota na loja, 3,900, só porque é a última do ano, quer dizer, vamos fechar o ano com qualquer coisa 3,900, isso daqui, o que que é, biquíni, a modelo tá usando, quanto? 2,900, olha aqui as regatas, 2,900, 2,900, 2,900, 2,900, aqui ó, bermudinha infantil, 1,9, 1,9, 1,9, 1,9, tudo 1,9, 1,9 adulto também? Punho, tudo que é de punho, 1,9, tudo que é de punho, 1,9, 1,9, 1,9, 1,9, 1,9, olha aqui ó, 1,9, 1,9, dá uma olhadinha, 1,9, 1,9, 1,9, 1,9, olha aqui ó, este conjunto que a modelo tá usando, azul, 9,900, repita, 9,900, aqui, pilha de 9,900, quer dizer, bermuda, 9,900, javanesa, 9,900, 9,900, 9,900, 9,900, esse conjunto bonito que a modelo tá usando, javanesa, completo, 29 pau, né? 29, é, a calça, a regata e o blazer, 29 pau, aqui, quanto? 19,900, 19,900 de linho, 19,900 de linho, 19,900, e as regatas que estão dadas, dadas, 5,900, 5,900 de javanesa, 5,900 de javanesa, 5,900, 5,900, E a Telex, Telex, tem esse monte de endereço que você viu, que é na Prodomir Amazonas, 1361, Alameda Tietê, 198, e a Rua Silva Pinto, 1384, Um telefone pra você, 617632 e 221, e abre domingo, abre domingo pro seu conforto, pode vir. Tá tudo certo, então? Obrigado.